Estamos de volta, né, pessoal? Pessoal que está em casa aí nos assistindo, de tudo quanto é lugar, né? A gente tem amigos aí espalhados em outros lugares também. O pessoal de Ribeirão Preto está muito ligado aí e continua sempre sendo alimentado. E a gente vai mandando ver. Gente, nós estamos nessa série, né? Na verdade, eu faço assim, sei lá, uma quinta-feira a cada mês falando sobre o fim dos tempos. Pode botar a primeira tela aí só para mim, ô Mauro. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa, gente. Esse assunto, ele é muito importante nessa área que eu estou começando aqui a conversar com vocês. E na quinta-feira passada eu iniciei. E eu estou conversando justamente sobre isso aí, ó. Sobre essa parte número oito dessa série, o engano na maneira de pensar. Eu não consegui, vamos dizer assim, progredir na quinta-feira passada. Mas hoje a gente vai entrar em áreas que eu preciso falar contigo. E como a Deise recentemente, ela falou algo que tem tudo a ver com isso que eu venho conversando, né? Foi no Movidas, né? Que você estava falando. A Deise então vai... Ela escreveu tudo isso, sabe, gente? Deus inspirou ela a escrever e ela vai falar algo para você. Então presta atenção aí, vocês que estão nos assistindo também, que você vai ser abençoado com o que ela vai falar. Amém. Boa noite, queridos. Então, quem estava aqui no Movidas presencial, então você vai ouvir de novo, né? Então, eu cheguei em casa e ele estava sentado no sofá e eu falei para ele assim, eu li isso aqui. Aí eu comecei a ler e parei, assim, aí ele falou assim, lê o resto. Aí eu li. Aí ele falou assim, você vai falar isso domingo que vem. Aí eu fiquei assim, meio sem saber. Quando chegou domingo passado, que era o dia, eu me acovardei, porque eu falei, para que eu vou falar se eu já falei no Movidas, né? Aí ele falou, você tinha que falar. Aí eu falei, então, tá bom, deixei passar. Aí ele falou, e domingo que vem, você fala? Eu falei, falo. Aí acabou que eu vou falar hoje. Então eu prefiro ler para não me perder aqui. Nós estávamos, o nosso tema era perseverar até o fim. Esse era o tema. E quando eu comecei a preparar a introdução, de repente veio tudo isso aqui que eu vou ler para vocês. Deus foi me dando uma visão do mundo e uma visão de Deus. Então é assim, existem muitas, muitas vozes hoje nesse mundo. Não importa o que estão dizendo, não podemos nos distrair com elas. Elas não são verdadeiras e nem devemos tomar atalhos, porque coisas terríveis veremos, mas ao mesmo tempo coisas maiores faremos, se trilharmos o caminho que Deus determinou. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Precisamos nos focar e não nos desviar do propósito de Deus para nós. É Ele que irá nos fortalecer e nos direcionar, porque temos um chamado. Vidas preciosas estão morrendo e vivemos por algo maior. Por isso precisamos continuar a navegar, a caminhar, a perseverar até o fim, porque temos uma carreira para completar. Mais do que nunca, nós, como novas criaturas, precisamos aguçar a nossa sensibilidade de espírito, não só para discernirmos o tempo que estamos vivendo, mas também discernirmos, termos discernimentos para remir o tempo, conforme Paulo nos adverte, porque os dias são para lá de maus. E também discernirmos como prosseguir firmes e de pé, mesmo diante das lutas e pressões que estamos passando e as que ainda passaremos. precisamos estar alertas, conscientes e preparados para o que está por vir, porque só há duas maneiras de vivermos, ou a maneira do mundo ou a maneira de Deus. E, rapidamente, vou falar as duas perspectivas. A maneira do mundo, que é o sistema satânico. O mundo está mudando para pior, está embalado num papel chamado confusão e caminha para a destruição. vivemos num mundo mutável de assustadoras aberrações. Mal começamos 2020 e o mundo entrou numa pandemia, num confinamento que a maioria de nós nunca sonhou presenciar. O ano mal começou e já terminou. E o que virá pela frente? As pessoas estão mais desanimadas, desesperadas, desequilibradas, desmotivadas, dilaceradas, desestimuladas, deterioradas, depravadas, depressivas, corrompidas, malvadas, desistindo da vida, dando fim à sua vida, porque não encontram motivação nem propósito para viver. Elas pensam viver por quê, viver para quê, viver para quem. O mundo não sabe mais sonhar, não sabe se doar e nem dar, ele só quer ganhar e retirar. As pessoas nada têm porque nada dão. Elas não têm mais a capacidade de fazer uma escolha sábia e saudável, pois estão perdendo a cada dia o conceito real de família, de respeito e de integridade. Hoje são tantas opções, tantas variações e tantas mudanças que viver passou a ser algo fútil, inútil, superficial, banal, volátil, raso, terceirizado, descartável, sem sal. A vida perdeu o sabor. Cada dia mais as pessoas têm menos paciência, estão mais apressadas, imediatistas, querem só apertar um botão, querem apenas fazer um download de tudo, da vida, do relacionamento, das coisas. Tudo tem que ser rápido, condensado para ontem, sem emoção, sem paixão e sem compaixão. Com o avanço da tecnologia, galopa a apatia e se dissolve a empatia. Amizades e relacionamentos se quebram facilmente, vocês sabem disso. Ninguém quer olhar para o próximo. Elas estão em busca de qualquer aceitação e não sabem de que precisam é de significação, de identificação. Olham para tudo que é supérfluo e temporal, perder o olhar do que é vital, eterno e essencial. Não há mais harmonia e nem sintonia. Não há mais ordem e progresso. O caos domina. Não há construção e sim destruição. O medo impera. A maldade supera. Viver para depois morrer é a única opção. O certo virou errado. E o errado agora é o certo. Não é só o nosso estado que está falido. O mundo está falido. O altruísmo foi substituído pelo egocentrismo, que só aumenta. Por outro lado, a baixa autoestima está em alta. Consequentemente, o mundo está empobrecendo, está desgovernado. E nessa avalanche de novidades, nessa aceleração de informação, o mundo nem sabe que está perdendo o seu ritmo, trocando seus antigos valores, minguando, se contorcendo e quase parando, sem uma luz, um vislumbre no fim do túnel, sem paz, sem alegria, sem esperança, sem amor, sem razão e sem visão. Os seres humanos estão mais doentes e estão gritando. parem o mundo que eu quero descer. Não sabemos mais o que fazer. Onde vamos parar? E que fim nós teremos? Será que há cura para nós? Será que alguém pode fazer alguma coisa? Muitos estão morrendo precocemente e a vida continua. Mas isso é vida? Que vida é essa? Será que isso é tudo? É. Sobre a perspectiva humana, o cenário é bem assustador e incerto. Como bêbados, as pessoas procuram uma porta de saída. Não há um prognóstico, um indicador favorável, não há mesmo uma saída para a condição dos seres humanos neste planeta, no presente momento. O mundo está impotente, não sabe o que fazer. Está perdido, não sabe onde ir. Está sem identidade, não sabe o que é ser, que é só ter. Agora, a maneira de Deus, a perspectiva de Deus. Sim, o mundo jaz no maligno e está perdido, mas o que o mundo não sabe é que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Essas são as boas novas, as boas notícias, o evangelho da graça do nosso Deus. E na equação humana, se Jesus não for introduzido e não for convidado, dois mais dois, jamais será igual a quatro. O mundo vive um grande mal, uma distorção, uma doença chamada pecado, e só Jesus é a solução. Num mundo de trevas, Ele é a luz que brilha na escuridão. A proposta de Deus não é de fracasso, é bem diferente de toda essa bagunça. O Deus criador, o Deus de amor, o Deus que é santo e imutável, que governa todas as coisas, tem planos e uma visão de redenção, de construção. Há muita vida para ser vivida, é verdade. Foi Jesus quem disse isso, não fui eu. Ele veio trazer vida e vida em abundância, não é a vida que esse mundo conhece, mas a vida do próprio Deus, que é Zoe. Quando Paulo fala em Romanos 12, 1, ele começa com essa expressão, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu fui olhar essa palavra, rogo-vos, imploro, suplico, insisto, exorto, encorajo, eu apelo, eu advirto a vocês. E depois ele continua, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando ele diz não nos conformar, é não nos tomarmos o padrão, não nos amordarmos com este século, com esta era, com este período de tempo. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, pela renovação da nossa mente, com a palavra. E só experimentaremos a boa, perfeita e agradável de Deus, se não nos amoldarmos a este mundo. Paulo fala isso. Jesus disse em João 16, 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo, nós não temos mais nada com esse mundo, nem com esse sistema satânico, nenhuma afinidade com o mundo, nenhuma aliança. Não podemos nos adaptar às tendências e valores desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Portanto, nosso padrão é outro, nosso padrão é de acordo com a palavra. Nós amamos e tememos a sua palavra. A nossa maneira de viver não tem nada a ver com a maneira do mundo viver, e sim com a maneira da palavra, que é perfeita, viva, absoluta e imutável. Ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser praticada. Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual que o jornal que será publicado amanhã. Quando aceitamos a Jesus, damos a largada na nossa jornada em Cristo. É nesse momento que somos retirados do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Jesus fez o que tinha que ser feito, o que nós não podemos fazer. Nosso trabalho é crer. Para ser cristão é isso mesmo, é só crer. Mas para ser discípulo, precisamos seguir o mestre e fazer o que o mestre mandar. Jesus disse, por que me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando fazer? Como seus discípulos, seus representantes aqui na Terra, não podemos parecer com o mundo e sim a cada dia a mais parecermos com Jesus. Paulo nos lembra que nós já não vivemos, mas Cristo vive em nós. Eu gosto muito desse pensamento do Tim Keller. Ele diz que Deus nos vê como santos, Deus nos vê como somos, nos ama como somos e nos aceita como somos. Mas pela sua graça, Ele não nos deixa como estamos. Não se acomode, incomode-se com a maneira como você viveu ontem. Nunca é tarde para começar. Se for preciso, comece hoje. Hoje é o dia da salvação. Há sempre algo novo para ser vivido. Isaías 43, 18, 19 diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês que estão surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ah, que maravilhosa graça, capacitadora. Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí eu perdi aqui. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e está sentado à destra de Deus. Então, aqui diz que existe uma nuvem de testemunhas. E eles estão dizendo para nós assim, nós corremos a nossa carreira, vocês também podem correr. Continuem, vão em frente, não desistam, não parem e não fiquem desanimados. Se nós conseguimos, vocês também vão conseguir. Se nós vencemos, vocês também vão vencer. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de vocês. Ele nunca muda e com Ele nós somos mais que vencedores. E para terminar, portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador ou aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que se encerram a primavera. Sede vós, igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vida do Senhor está próxima. Legal. Quer beijo ou não? Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Deus inspirou, Deus escreveu algo muito legal. E é isso mesmo, gente. Ok? Nós estamos com a vida de Deus. Repita assim, eu tenho a vida de Deus. Pronto. Nós temos então o seu padrão, a sua maneira de pensar que nos abençoa de cima a baixo. Não é isso que a gente vem conversando? Então, eu iniciei aqui falando sobre Mateus 24, 3 e perguntaram para Jesus, Jesus, fala aí os sinais, que fala do fim dos tempos, essa questão toda. E Jesus, a primeira coisa que ele responde é o seguinte, ó, vocês têm que tomar cuidado para que ninguém seja enganado. E outras pessoas te enganem. O que está falando? Ninguém os engane. Então, o ser humano, ele tem uma maneira de falar, gente, deixa eu te dizer, que muitas vezes ele não sabe o quanto é usado pelas trevas. Ok? E aí, eu comecei com vocês na quinta-feira passada a ler isso aqui. Quando Paulo fala sobre a nova criatura, ele fala assim, ó, agora dizendo para mim e para você, ok? Preste atenção. Eu digo com autoridade do Senhor para vocês, Elinho, não vivam mais como gentios, como você vivia antes. De que maneira nós vivíamos? Levados por pensamentos vazios e inúteis. Essa era a maneira como nós vivíamos. Beleza? Ele diz assim, ó, a mente deles era mergulhada na escuridão. Gostei dessa versão falando sobre isso, mentalidade. Mas aí, ó, andem, andavam sem rumo, alienados da vida de Deus, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Efésios 4,19 Tornaram-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sexuais, sensuais, perdão, e praticam avidamente toda espécie de impureza. Beleza? No 22, Elinho, livre-se da sua antiga maneira de viver, do velho modo de viver, a sua mentalidade. Corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. 23, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Meu Deus, gente. Através da mentalidade nova. Então, no 24, vocês devem se revestir da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus, separada. E aí, no meio disso tudo, Paulo falou, então, olha, portanto, se você fazer assim, não faça mais. Ele vem falando sobre mentira, vem falando sobre várias coisas e nesse versículo diz assim, Elinho, não dê lugar ao diabo. Eu coloquei em amarelo, não está escrito na Bíblia, é isso, mas é isso aí, dá lugar ao diabo, é dar espaço na sua mente para a maneira que ele deseja que eu e você pensemos a respeito de tudo. Quem está dormindo, diga aleluia. Opa! A respeito de tudo sobre essa vida, ele tem algo para te dizer, que na verdade é um baita do engano e a gente tem que discernir isso. Essa é uma palavra importante dessa noite que eu vou continuar. Legal? Lembra que a gente tinha conversado dizendo sobre isso, que o aumento do engano na forma de pensar é a maior marca do fim dos tempos, gente. É a operação dele intensa, ele começou tirando Adão e Eva da presença de Deus e de toda uma proposta para a humanidade maravilhosa, justamente conversando de uma maneira errada de pensar, principalmente apresentando como se Deus fosse assim, não, não é bem isso que vai acontecer, é claro que não, porque Deus sabe e aí vem. Então o final de todas as coisas será uma grande pressão sobre a humanidade, é o que já está acontecendo quando a Deise leu tudo isso é porque a mentalidade das pessoas está tão afastada de Deus, cara, que faz com que elas vivam de uma maneira assim doida e elas não sabem disso, porque estão presas na escuridão, na escuridão das trevas. Quem está entendendo isso aí? Então essa atmosfera como eu falei do falso, do fictício, da ilusão, vai governando a mentalidade do mundo e vai aumentando, não é não? Hoje a moda é fake news, o que é verdade hoje gente? Você recebe informação de alguma coisa que pode estar sendo manipulado, nós sabemos disso, mas legal, mas eu vou lá e vou saber como é que estão as coisas, será que são verdadeiras? Mas aí você fica assim, pastor, mas então como é que nós vamos fazer? Você não precisa fazer nada, você tem a verdade na tua frente, ela te abençoa de cima a baixo, se existe a verdade, chamada Deus é a sua palavra, é tudo que nós precisamos, pastor, dá para viver sem outra informação? Claro que dá, porque ele é a vida, diga aleluia, ele é a vida gente, então quanto mais um homem se afasta da verdade, que é Deus, e da sua palavra, ele viverá dessa forma, foram os dois últimos versículos que nós comentamos na última quinta-feira, Isaías 5,20, aquilo que é mal, agora estão chamando o bem, ao bem chamam o mal, que fazem das trevas agora luz, e da luz agora fazem trevas, é assim que está, que muda o amargo em doce, o doce muda em amargo, o que é verdadeiro? O que é certo? O que é errado? Que padrão é esse gente? Nós não vamos encontrar isso no mundo gente, e não tem como eu me agarrar a um padrão de mentalidade de um velho homem, que eu estava morto, destruído, como o mundo está, as pessoas, como a Deise falou, não tem esperança mesmo, de construção e de nada, porque o padrão de mentalidade é um padrão quebrado, destruído, elaborado pelo inferno, mas as pessoas não sabem, mas estão banhadas, o apóstolo João diz lá em 1 João, ele mesmo, escrevendo, no capítulo 5, verso 18, o mundo inteiro está sepultado, já imerso no maligno, no maligno em que sentido? Em uma mentalidade, hoje uma pessoa pensa que isso é o certo, não passa 3 anos, 4, ela já está pensando que aquilo ali é errado, tamanha essa capacidade de mudar, hoje eu penso, amanhã não penso mais e assim vai, o homem chama isso de evolução, o nome certo mesmo é destruição, eu estou conversando com vocês, vocês são uma comunidade, nós somos de Deus, gente, eu posso falar isso, e quem crê nessa verdade será salvo e transformado, não adianta eu convencer as pessoas de que não existe evolução, existe destruição, o inferno é bem claro quando ele diz assim, preste atenção, eu vim para matar, roubar e destruir, é o que ele faz, e se ele vai governar a minha vida e a sua, a minha não, porque nós somos libertos, aleluia, pastor, não é André, somos livres, mas ele governa as pessoas no padrão de pensar, ele forma, é isso que eu estou falando, ele forma uma mentalidade e ele dá para as pessoas, e elas não sabem, eu também vivia nessa escuridão, mas nós fomos libertos, daí a importância da igreja proteger a sua maneira de pensar, como a Deise falou, a necessidade de nós renovarmos a nossa mente, você está fazendo isso nessa noite, e de maneira contínua, com a verdade de Deus, é fundamental, queridos, para que a gente possa levantar o escudo da fé e não permitir ser governado pela maneira errada de pensar, é muito comum levantar uma maneira errada de pensar a respeito de tudo, como eu disse, e o outro versículo, é que os caras estão na escuridão tão grande, que dá esse tipo de declaração, isso no livro de Isaías, o povo estava afastado de Deus, Isaías veio trazendo uma palavra, cara, vocês estão, é doido, e olha só, vocês se vangloriam dizendo o seguinte, nós fizemos um pacto com a morte, meu Deus do céu, e veja, com a sepultura fizemos um acordo, quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, como assim? Tu está doido? Hã? Pois da mentira fizemos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo, esse é o padrão da destruição, gente, como é que eu posso fazer um acordo com isso aí? Na mentira eu tenho refúgio, e na falsidade eu tenho esconderijo, eu estou morto e não sei, eu já estou na destruição e não sei, olha só, e é verdade, então a marca de como pensar inserida pela atmosfera maligna do mundo, gente, só tem uma programação embutida, destruição, só tem essa marca, então veja, deixa eu te falar, vou botando aquelas frases que eu gosto, ok, o que mata o ser humano começa na sua forma de pensar, o que fez com que Adão e Eva executassem algo que não poderia, porque Deus havia dito não coma dessa árvore, Deus é vivo, Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a vida, o inferno foi lá na pessoa de Satanás para minar a mente de Eva e de Adão em trazer uma argumentação que pode ser convincente, pode fazer sentido, mas é destruidora, você tem que desconfiar de todo pensamento que faz sentido e é convencedor, você está vivo e me olhando, eu não posso ver você totalmente, vocês estão com as máscaras, eu amo vocês demais, mas o que eu estou falando aqui vai fazer a diferença entre você chegar onde você tem que chegar, como a Deise falou, ou não chegar, essa carreira cara, requer a perseverança de ter essa percepção de reconhecer o que está sendo cozinhado dentro de mim, estou fora, camarão não é cozinhado dentro de mim, nem que a vaca tussa, uma picanha, um negocinho gostoso e tal, eu já reconheço camarão espiritual longe, viu Poli, viu André, estou fora cara, não me chama para essa parada aí não, barata do mar, estou fora, não, 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 força do Espírito Santo, isso tem que ser ministrado nas igrejas cara, não é questão só de eu ser vitorioso, e nós somos por natureza, mas nós temos que aprender nessa nova natureza a viver vencendo, e se eu não cuidar da forma de pensar, eu vou perder, estou animado, você tem que cuidar, ele é insistente, é todo dia, pastor, é todo dia, é todo dia, o que mata o ser humano, começa o pessoal de casa aí, na nossa forma de pensar, ô pastor, mas ela é gostosa, aí está o perigo, está gostando desse camarão, espiritual, esse bobó, de camarão espiritual, ah pastor, eu quero mais, olha aí rapaz, vai te dar diarreia, vai acabar contigo, identificar, se a forma de pensar é legítima, e de acordo com a verdade, é o segredo de não sermos presos pelo engano, diga comigo, identificar, é cara, esse negócio não é uma coisa natural, a identificação que eu estou conversando com você não é natural, ela não é visível, ela não é aparente, ela não é desse conteúdo, eu toquei, senti, eu vi, não é, será que eu estou numa legitimidade de cozinhar determinados pensamentos, estão de acordo com a verdade, porque isso tem que ser o nosso parâmetro gente, aí você vê né, pô pastor, mas eu quero ser liberto dessas coisas do inferno, ele é terrível e tal, cara, se você não se envolve com a verdade, você não tem como o Espírito Santo levantar algo para você, por incrível que pareça, uma boa parte da igreja, talvez a maioria não se envolve com a palavra, muitas vezes vão ouvir da palavra porque alguém vai dizer ou numa reunião como essa ouvindo a verdade, a verdade gente que é Deus é a nossa segurança, ele é a nossa segurança, desde que a gente vá a ele e abraça e agarre e fique lá, quer o homem acredite ou não, quer ele saiba ou não, quer deseje ou não, sua vida é controlada pela sua forma de pensar, eu comentei quinta-feira passada que nós somos o produto daquilo que a gente pensa, da mentalidade que tem sido inserida e obviamente isso aqui cai dentro da série de domingo que eu comecei e a gente vai continuar também, vou inserir esse aspecto, a minha mentalidade me trouxe até aqui, qual o resultado, qual a frutificação da minha vida, eu tenho sido um homem abençoado, como é que a minha vida ela é próspera nas áreas, porque tudo isso gente, é resultado de uma mentalidade semeada no passado, eu comentei isso aqui no domingo, olha, o teu futuro depende da tua mentalidade, o que você vai permitir cozinhar nessa panela chamada mente, então você já pode saber o que será a tua vida daqui a dez anos, o que hoje eu estou cozinhando e é a minha mentalidade, porque isso será o meu posicionamento, aleluia, ok? tem mais, a gente vai conversar bastante sobre isso, que Deus tem ministrado ao meu coração e eu quero te abençoar, mas você tem que pegar essa mensagem e ouvir mais de uma vez, a gente tem muito disso, achar que a gente sempre está certo, mentira, essa é a nossa naturalidade, é a nossa carne, a gente está certo e o outro está errado, mas lembra que eu falei que é algo domingo, gente, eu quero voltar a repetir isso para vocês, olha, vou te dar um segredo, você tem que trabalhar isso na sua vida, cada um tem que fazer isso, mas se eu e você, vamos nos colocar, todos nós aqui, não tiver um espírito ensinável e corrigível, eu não chego lá, não caia na cilada de achar que você está certo, quem está certo é sempre Deus, eu amo o Salmo 139 porque Davi pede algo que a gente não pede, mas deveria, Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos, verso 23, verso 24, e me guia pelo caminho eterno, mas isso daqui é o segredo, eu posso estar de frente para uma colisão ou de rumo para uma colisão porque eu estou pensando e cozinhando em algo que eu acho que é perfeito, maravilhoso, mas do ponto de vista da verdade, aquilo ali é um engano, olha aí, mas eu sou da igreja, eu sou nova criança, eu sou lá do pastoralinho, pastor fulano de tal, tal, da melhor igreja, não dá camisa a ninguém isso aí, gente, você pode estar em uma excelente igreja porque Deus criou o mesmo, mas você precisa ser alimentado pela verdade, de maneira contínua, que descubra e descortine para você a verdade e você abraça e tem que fazer o dever de casa, domingo eu estava falando sobre isso, não sei se foi quinta, se não fizer o dever de casa, não passa, não tem que fazer nada, pastor, tem que fazer dever de casa, dever de casa que nos mantém de pé, vivo, e que a gente complete a nossa carreira, tem dever de casa sim, é importante, então, essa questão aí, de ser controlado pela forma de pensar, ser governado pelo mundo do espírito, as pessoas não sabem, mas é, quem manda nesse mundo natural é o mundo do espírito, é o mando do espírito que controla tudo isso, o mundo está na mão das trevas, na cegueira das trevas, mas Jesus já pagou um preço para a liberdade de todo mundo e a gente vai ver isso, e eu quero te dizer isso, infelizmente, mas é isso, uma boa parte da igreja, como eu falei, está sendo cozinhada, numa maneira errada de pensar sobre a vida, principalmente sobre Deus, ok, várias situações que a gente enfrenta, mas põe aí, sobre Deus, que literalmente tem afastado da verdade, só para te dizer, você vê como é que o inferno ele é terrível, você vê ele começou a confundir Eva, não, é claro que não, não, Deus disse que vou morrer, ele já mandou ver, não, não vai morrer não, porque Deus sabe que no dia, não sei o que, já acrescentou algo que Deus não tinha falado nada com eles, esse é um detalhe interessante, por quê? Porque o inferno usa a própria verdade para enganar as pessoas, pergunta se eu posso viver de um versículo, até posso, desde que eu não faça dele uma doutrina, e chegue a dizer assim, esse é o versículo pelo qual eu vivo, porque Deus, ele se completa nesses livros todos, são 66, eu posso pegar um versículo e passar uma mensagem que eu quiser com ele, agora, se eu estou usando, sendo usado pelas trevas ou não, é outra coisa, e esse é um perigo muito grande, ok? Então veja aí, que maneira errada é essa de pensar que vai afastando a gente da verdade, estava conversando aí no almoço essa semana aqui na igreja, com uma pessoa, eu falei assim, gente, olha, que eu saiba do grupo que andava comigo quando eu me converti, me entreguei a minha vida para Jesus, aleluia, estou feliz até hoje, 80, 90% já não estão na igreja mais, não servem mais a Deus, 80, 90%, você que está me assistindo, baixou, você está nervoso, não estou não, vou ficar, olha aí, está calminha agora? Agora estou, 80, 90%, não servem mais a Deus, não tem mais o padrão de Deus, não tem mais nada, ficou pelo meio do caminho, agora eu faço a pergunta, você é o próximo? Meu Deus, não, eu quero mandar essa batata quente para você, eu cuido da minha vida, eu vou completar essa carreira, agora cara, eu quero passar isso para você também, não pense que é moleza, não pense que nós vamos passar essa década indo para frente, se Jesus não voltar e vai ser mole, não vai ser mole, pode escrever aí, não, volto mais para esta igreja, vou procurar uma igreja mais fácil, pode procurar cara, pode procurar igreja fácil, dizendo está tudo certo e tal, se o apóstolo Paulo diz tantas coisas adversas, que ele enfrentou e situações que ele viveu, será diferente eu e você? Gente, vamos cair na realidade de Deus, eu sei, a vida dele é vitoriosa na nossa vida, nós podemos vencer todos os dias, mas tem que aprender a andar em vitória e isso gera sofrimento, sacrifício, olha aí, hein, uhul, 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 veja lá, principalmente, eu vou te dar um exemplo sobre essa questão, gente, para pensar errado a respeito de Deus, ó, eu não posso me relacionar com Deus, a minha maneira de enxergar, de ver, que maneira é essa? Maneira humana? Você não verá Deus na sua maneira de ver, humana, não verá, é incrível, mas na minha naturalidade, em tudo que eu raciocino, eu penso, e chega uma conclusão sobre Deus, não tem nada de verdade, porque Ele é a verdade, e o inferno, Ele sabe como lidar disso, porque Ele diz assim, poxa, você está passando essa situação aí, você serve na igreja, gente boa está lá, é dessa igreja, olha aí que legal, e tal, pô, você está vivendo essa vida, olha aí a situação que você está passando, cara, Deus te abandonou, cara, Ele não está olhando para você, Ele não gosta de você, na semana passada, viu o que aconteceu, você chutou o teu gato, cadê o Pedro? É? Chutou o gato, e tal, você pensa que Deus não viu, Ele está olhando tudo, anotando contra você, e a igreja vai sendo cozinhada nisso, cara, estou dizendo, a força do inferno em te desvalorizar é muito grande, todo dia, levanta uma coisa para te desvalorizar, para botar a tua estima lá embaixo, vai dizer que você é o culpado, espírito de condenação, de culpa, e tal, e sem falar os files que Ele vai levantando do passado, então a gente começa a ter uma visão muito humana de Deus, não vai funcionar, pastor, mas como é que então eu enxergo a Deus pela verdade que Ele disse que Ele é? Como Ele é, está escrito, então fique com o que está escrito, e creia, por isso que a minha relação com Deus não é de sentir, não é de lógica, não é convencimento natural, é pura relação de acreditar, e isso você faz com o coração, e o nome chama-se fé, eu creio em Deus, eu creio na obra da cruz do Calvário, eu me tornei uma nova criatura, e se Ele disse que nós somos novas criaturas, nós somos, temos a identidade do céu, diga, eu tenho, a identidade do céu, isso é a prova que Deus nos ama, Ele falou assim, é minha família, vem para cá, aleluia, em Caxias eu falei sobre isso, imagine você assim, você vai, vai andando, imagine isso, aí os anjos chegam e falam assim, ei, 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 tu vai aonde cara? Eu vou falar com o meu pai, aí o outro, não, você não pode entrar assim, não, aí o outro assim, ele pode entrar, ele é filho, vai lá, você tem uma audiência com o rei todos os dias, eu posso entrar, firme acesso à presença dele, porque eu sou filho, aí o inferno vai te convencer que você não é, que você é isso, aquilo outro, não posso me relacionar com Deus, a minha maneira de enxergar, e hoje o inferno vem produzindo algo sobre a igreja, que tipo, com essas mudanças e tal, de que essa igreja não está tão necessária, eu estou assistindo tudo em casa, e tal, e aí vai deslocando as pessoas, numa maneira de pensar errada, eu conversei, eu acho que no domingo um pouquinho sobre isso, bom, eu não posso me relacionar com Deus a minha maneira, a maneira como eu quero e como eu acho, e como eu acho e penso que as coisas devem ser, como deve acontecer, olha, de um modo geral é isso aí, vou botar aqui Colossenses, pulei, já fui para Colossenses, mas eu não botei essa frase aqui, de um modo geral a gente se relaciona com Deus, pedindo apenas para nos abençoar, na direção que a gente quer, na direção que a gente apontou, não tem direção de Deus nisso, e uma coisa super interessante, escuta algo que eu vou te falar, a bênção de Deus está na direção e na vontade dele, fora ele e a sua direção não tem bênção, simples, não é? Mas a gente é muito rápido para concluir coisas e partir para cima, não funciona, gente, alguém está entendendo? Bom, beleza, deixa eu te mostrar que legal, Colossenses capítulo 2, verso 4, diz assim, eu digo para que ninguém engane vocês com argumentos que só parecem convincentes, eu coloquei em amarelo que não está escrito, mas não são verdadeiros, então se eu tenho uma argumentação convincente, não significa que ela é verdadeira, se eu tenho uma argumentação que eu tenho razão, não significa que é verdadeira, uau, uau, eu vou pensar, eu tenho que pensar você também, porque senão eu estou sendo cozinhado por uma forma errada de pensar, e se eu vou nessa direção, eu vou na colisão, acreditando que tudo aquilo que eu estou colocando para dentro é verdadeiro, lembra que no domingo eu falei, se eu conheço algo, se eu tenho uma mente, um pensamento a respeito, conhecimento e verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, nós estamos vivendo um nível de conhecimento de humanidade que adquiriu ao longo desses anos, e cresceu, mas está longe da verdade, alguém está compreendendo? Olha o que Paulo diz, eu digo para vocês isso, que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, mas eles não são verdadeiros, e ele continua dizendo assim, no verso número 6, e agora assim como vocês confiaram em Cristo como salvador, confiem nele para os problemas de cada um, vivam em união vital com ele, o seu padrão de mentalidade gente, da verdade, depois o 7 ele diz assim, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, e a gente então possa extrair a nutrição, cuidem de continuar a crescer no Senhor e se tornem fortes e vigorosas, aonde? Na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo que ele tem feito, e o clímax no verso 8, Paulo falou, cuidado, não permitam que outras pessoas acabem com a fé de vocês e com alegria, com as suas filosofias, suas soluções erradas, ó, e superficiais, a humanidade, pensando, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugar do que Cristo, quando Paulo põe muito isso nas suas cartas, ele está falando sobre a obra do Messias, a cruz do Calvário tem a dizer, o que a cruz do Calvário tem a te dizer é o que vale e é verdadeiro, e não aquilo que eu vou concluindo, naquilo que eu vou enfrentando de situações que vêm na minha mente, que podem ser convincentes, ser uma filosofia do homem, soluções, pá pá pá, humanidade, eu não quero nada com humanidade, eu quero a palavra dele, aprender a você mesmo, a fazer esses descartes, a trabalhar isso, é o segredo da gente vencer, eu acredito por imaturidade, que uma boa parte da igreja, ó, pensa que vive uma crença em Deus, quando na verdade, ao contrário, vive a sua maneira de querer em Deus, agradável a si mesmo, e é isso que na prática acontece, eu estou conversando de coisas aqui, que você pode estar ouvindo tudo isso, né, vendo, mas eu quero te falar, só o Espírito Santo para te dar consciência disso aí, só, só o Espírito Santo, mas é assim que acontece, pensa, que vive uma crença, quando na verdade, ao contrário, está vivendo a sua maneira de acreditar, eu tenho o meu posicionamento, gente, é muito perigoso isso, a gente não tem posicionamento nenhum, a gente tem rendição, e Deus chegar e dizer isso aqui, Aline, essa parede é branca, aí a gente olha de maneira natural, gostou, na verdade, é uma cor de burro quando chove, foge, chove não, pode ser, até burro chovendo, porque é cinza e tal, mas branca, de forma alguma, Deus deve estar, é muito doido, olha só, Deus trabalha nisso, Ele chega para mim e fala assim, é caro Aline, que ela é cinza, cara, e aí vem, vem trabalhando o que? A contrariedade da mente, uma maneira errada de pensar, mas que não é verdadeira, Deus falou, é branca, é uma da minha naturalidade, não é branca, eu não estou nem aí para a minha naturalidade, se Deus diz que é branca, quem sou eu para dizer que é essa cor aí? Isso é fundamento de fé, gente, guarda isso no teu coração, você que está nos assistindo, você que é fundamento de fé, a verdade não está no natural, não está na maneira natural de pensar, porque ela é influenciada pela malignidade das trevas, aí a gente dá um soco na cara do inferno, quando a gente concorda, é claro que é branco, mas que branco lindo, aí, parece que a humanidade tem até convulsão, mas é o teu coração na sua mentalidade, o que? Acertando com o coração de Deus, concordando com Ele, diga aleluia, então, por imaturidade, diga imaturidade, e isso tem falta de ensino nisso, a pessoa vive a sua maneira de pensar sobre Deus, tantas conclusões, isso, cara, uma vez, alguém contou essa história para mim, a pessoa se formou num seminário, e o outro chega para ele e fala assim, cara, você é formado de seminário, você é um seminarista já formado, você tem que abrir uma igreja, ele não foi lá e abriu uma igreja, uma mera conclusão natural, que conversa é essa que gerou algo que depois deu problema, e que nem continuou adiante, por quê? dois imaturos conversando, por quê? As conclusões foram meramente naturais, não é uma questão de fazer seminário que me torna agora um pastor, é uma questão de chamada, é uma questão que Deus é quem chama, agora, se o homem quer acrescentar fazer seminário, fazer aquilo, e dar uma preparada na sua mente, tudo bem, cara, mas eu não vou me valer da mente para viver uma jornada com Deus, eu tenho que me valer da direção dele e da sua palavra, a gente ensina isso na escola artes, no terceiro ano, fala de liderança, meu Deus gente, não funciona, deu tudo errado, se quebraram, por quê? Porque é um padrão humano de pensar, não funciona nesse padrão humano de pensar, aumenta isso de uma maneira de abordar a verdade, eu já falei isso mais de uma vez, mas eu vou voltar a repetir, as pessoas leem o que querem acreditar, mas não creem no que leem, uau, pastor, você gritou agora, eu grito mesmo, hã, essa parte aqui eu não gostei, pastor, qual foi? Já sei até, hã, aquela parte que diz assim, ah, bateu desse lado, dá o outro lado, hum, se o seu inimigo tiver fome, dá para ele um prato de comida, hum, não está na minha Bíblia mais, aquela parte que diz assim, perdoa, mas quantas vezes, perdoa sempre, não, bem, não está na Bíblia mais, e uma série de outras, porque a palavra como verdade, eu disse para você, ela nos corrige, de que espírito eu tenho sido governado, eu estou debaixo de que espírito, soberba, orgulho, jamais serei governado pela verdade, em termos de prática, olha aí, alguém está entendendo? Ou está recebendo uma injeção na veia da verdade, ela entra e nos liberta, mas eu quero criar só essa parte aqui, essa aqui está boa para mim, então eu acredito, não vai funcionar, não vamos a lugar nenhum, as pessoas acabam se autodidigindo, uma forma convincente e agradável de pensar por aquilo que só desejam, e pensam que estão caminhando com Deus, estão andando com Ele, não dá certo, diga aleluia, mas estou, está duro de engolir essa reunião, vou tomar uma água aí, eu também vou tomar, eu estou falando para a igreja do Senhor, a minha responsabilidade é com a igreja do Senhor, eu vou ser cobrado, eu tenho que te falar a verdade, quando Jesus pagou um preço por mim e por você, eu e você morremos para que Ele agora viva, Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, não é a minha maneira, o meu desejo, a minha vontade arrastando Deus pelo meio do caminho, puxando Ele pela gravata, a gente só está fora do, da bússola, da questão para vivermos uma jornada abençoada sobre a face da terra, uma jornada bem sucedida, vitoriosa, debaixo da direção, da vontade de Deus, do que Ele tem a dizer, não o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso e tal, uhul, aleluia, ei, o mundo do Espírito em termos de influência e controle sobre a vida do homem está dividido só em duas possibilidades, ridículo o que eu vou falar, mas é verdade, primeira, os que são governados pela verdade como domínio de mentalidade, só duas maneiras, e segundo, os que são governados pelo engano como domínio de mentalidade, pronto, bastou, tem coluna do meio, não, eu posso ser da verdade como nova criatura e estar redondamente enganado na minha maneira de pensar, a respeito da esposa, do maridão, da casa, dos filhos, da igreja, de tudo, alguém está pegando isso que eu estou dizendo? Por isso Paulo falou, você tem que se revestir do novo homem todo dia, cara, é um padrão de mentalidade, porque aquele antigo na vaidade do que você achava e pensava e queria, ele desconsidera, porque senão você não caminhará verdadeiramente com ele, uau, está pegando isso nessa noite gente? Eu estou conversando sobre forma errada de pensar, e isso acontece, só tem dois governos, ou o governo da luz, da verdade, ou do engano, das trevas, onde a ignorância espiritual, trevas, reina, o seu governo será sempre para matar, roubar e destruir a vida do homem sobre a face da terra, sempre, então o segredo está e nós estamos conversando e não permitir ser cozinhado de uma maneira errada de pensar, é esse o segredo, então esse é o nosso bom combate todos os dias, é o nosso combate, o nosso padrão de levantar esse escudo chama-se fé, e fé não aparece do nada, ela vem de uma substância chamada Deus, e a fé vem pelo uhul, Deus, a verdade, é o padrão, por isso chama-se escudo da fé, não tem como apagarmos dardos inflamados do maligno, mentalidades, pensamentos e maneira errada de pensar, se não for pela fé, na verdade, porque a verdade segura tudo, cara, tudo que bater na verdade vai cair aos pés da verdade, e galeluia, mas esse é o padrão, há uma programação, eu já falei, o inferno vai programando sempre assim, para matar, eu vou terminar lendo essa passagem, porque ela é muito interessante, eu vou fazer esse comentário com você, porque a gente conhece, Isaías, era um profeta extremamente messiânico, mais do que todos os outros profetas, é o que mais fala sobre Jesus e o reino dele, então veja, Isaías 9, ah pastor, isso aí é lindo, é mais do que lindo, isso é revelador, o povo que andava em trevas, o que? viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, legal, verso 4, falando a respeito de Jesus, porque você quebrou o jugo que pesava sobre eles, sobre esse povo, sobre essas pessoas, a vara que feria os ombros, que é isso que o inferno faz, fardo, pesado, chicote para lá e para cá, o cetro do seu opressor foi quebrado, cara, olha lá, como no dia da vitória sobre os midianitas, veja, já falando até sobre satanás, ele perdeu o domínio dele, sobre aqueles que se entregam ao vitorioso, ao vencedor, a Jesus, o rei da glória, acabou, não manda mais, beleza? E aí o verso que a gente ama, porque o menino nos nasceu, oh, quantas cantatas de Natal cantando isso, é mais do que bonito, gente, isso aí é sublime, Deus, olhem para mim, eu preciso resolver essa parada, mas eu tenho que vir ao mundo na forma deles, Filipenses capítulo 2 diz que ele se humilhou e veio em figura humana, se esvaziou da sua divindade, uau, essa cena que a gente tem que ver, no cinemarques do céu, aí seu anjo, nós queremos ver o nascimento de Jesus, imagina, bebê, Deus, homem, 100% homem, 100% Deus, para viver sobre a face da terra e cumprir uma missão de resgate da minha vida e da sua, uau, aí está escrito porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será o que? maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, ó, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, acabou, ele governa, ele reina, agora deixa eu te falar algo sobre essa passagem legal, logo no primeiro versículo, no versículo 2, você sabe, isso aí é uma baita de uma palavra profética de transformação da humanidade, mas tem algo interessante no verso número 2, quando está escrito que o povo que andava em trevas, preste atenção agora, o povo que andava em trevas viu grande luz, esse verbo ver no original não é uma questão humana, você não está vendo nada, Jesus já veio, fez tudo o que tem que fazer, as pessoas não viram nem eu nem você, mas esse verbo aqui tem esse significado de você se tornar consciente, uma outra palavra é de você perceber, não é algo do natural, é algo do espírito, alguém está pegando? Porque veja, por que eu estou conversando sobre isso? Porque eu posso estar vivendo uma maneira errada de pensar e não estou nem percebendo, não estou me tornando consciente que eu estou pensando que está errado, uau, não é na naturalidade, é na ação viva de Deus na nossa vida para a gente perceber, agora veja o que eu quero conversar contigo, se o homem não vira a verdade, vê se está certo os verbos, eu acho que sim, se o homem não vira a verdade, ele não se tornar consciente, ele não perceber a verdade, é algo do espírito, ele não pode ter a verdade, interessante, não é? E agora veja, se ele não tem a verdade, ele não pode viver a verdade para vencer a influência das trevas na forma de pensar, se eu não sou consciente de que eu estou pensando errado, cara, eu não vou terminar essa maneira errada de pensar, eu vou continuar assim, mesmo estando na igreja, mesmo sendo uma nova criatura, escuta aqui, olhem para mim, eu e você somos dependentes do Espírito Santo, você tem que pedir a ele, para que você perceba, que se torne consciente, se você está vivendo dias onde as coisas estão complicadas, pede ao Espírito Santo para iluminar, para te mostrar, só ele pode te mostrar, no âmbito natural, a gente nunca vai enxergar, guardou isso aí? e agora olha só, muitos ouvem a verdade, mas não se tornam conscientes da verdade que ouvem, porque a verdade ela transforma o ser humano, diga aleluia, mas se eu não sou consciente dela, ouvindo ela, eu nunca serei transformado, quantas pessoas estão na igreja do Senhor, mas não são transformadas, porque ainda não foram despertados, não tem uma consciência, isso é uma obra do Espírito Santo, quem é a nova criatura aí? Levanta a sua mão, o Espírito Santo está em você para te ajudar, ou você tem que pedir ajuda a ele, porque ele é o revelador da luz, da verdade, e quando então ele revela a luz, ele revela a verdade, escuta, olhem para mim, ele desmascara a forma errada de pensar, uau, é isso, e para terminar, eu quero dizer só isso aqui para você, o sentido da verdade está na percepção, e não no simples ouvir, ouvir por ouvir, todo mundo ouve, mas tem algo, que é a operação pura do Espírito Santo tem você em mim, para que eu perceba e seja consciente de algo, que mudará a tua vida para sempre, diga aleluia, não é legal? é por isso que a gente vai aprendendo, cara, ninguém muda ninguém, se Deus não mudar a vida da pessoa, não adianta, você tem que orar pedindo a ação do Espírito Santo sobre a vida dela, para que alguma coisa seja descortinada, caramba, todo aquele padrão de pensar, está tudo errado, chegou a luz, a luz chegou, diga aleluia, amém queridos? vamos embora ficar de pé, próximo mês, ainda em dezembro, a gente vai continuar isso aí, é a segunda parte da forma errada de pensar, e tem tanto para nos ensinar, o apóstolo Paulo tem tudo para nos ensinar, amém? você fez depósito nessa noite? então se algo foi falado ao teu coração, pega lá essa mensagem, ouve de novo, deixa o Espírito Santo te ajustar, né? esse padrão, aqueles que estão nos visitando aí, aguarda só um pouquinho, deixa eu orar por vocês aí, vamos fazer uma operação legal de Deus agora no teu coração, põe a tua mão no teu coração, eu coloco no meu também, pai no nome de Jesus, obrigado, porque nós não estamos sozinhos, abandonados, nem largados, obrigado por essa assistência contínua do teu Espírito que nos guia a toda a verdade, que ilumina o nosso coração, e traz percepção e consciência da luz, da verdade, eu te peço isso, pai, se em alguma área dos meus irmãos, eles estão enfrentando dificuldades, uma maneira errada de ver coisas que estão trazendo angústia para eles e peso, eu te peço, pai, liberta pelo poder do teu Espírito, o interior para a percepção e a iluminação da verdade, da consciência da verdade, pai, nós vamos progredir, já vamos entrar em 2021, na luz da tua verdade, Jesus falou, quem anda na luz não tropeça, mas quem anda na luz cumpre o seu propósito, o seu destino, no pai, em nome de Jesus, acende esse farol nessa noite, na vida daqueles que nos assistem, estão em casa, estão te pedindo, pai, para enxergar coisas que de repente não estão enxergando, é agora que eu te peço, em nome do Senhor, que essa semana seja uma semana diferente, pai, no poder vivo da tua revelação, iluminando a maneira de pensar, porque a gente pode estar sendo cozinhado, justamente nisso aí, na destruição, em nome de Jesus, eu declaro vida em abundância, eu declaro abundância da tua presença, eu declaro a tua construção nessa noite, na vida de cada um dos meus irmãos, e abençoa a vida deles, sua casa, trabalho, tudo que envolve em nome do Senhor, e todos digam glória a Deus, amém? Legal gente?